É, vi. Agora eu quero os dois bem juntinhos. Mais... Mais perto. Isso. E agora os dois dando as asinhas. Hein? Ah, vai lá, parceiro. Até parece que ela morde. Nós? Veremos. E agora você bate as a direita e você bate as a esquerda. E juntos vocês voam. É, eu não tô achando isso muito aerodinâmico. Não me leva mal, não. Ai, 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 você pensa demais. O voo não deve sair daqui. Deve ser sentido aqui. Quando eu sentir o ritmo no seu coração, vai que nem samba. Você voa! Viu? É fácil! Fácil? Fala, é fácil, porque daqui de baixo parece muito, muito difícil. Aí, se quiser ver a linda outra vez, esse é o único jeito. É. Tem razão. Tenho sim. Eu faço pela linda. Isso. Não roube. Mamão, façuca. Corre, pula, voa. Anda logo, voa. Presa, solta, presa, solta, presa, solta, presa, solta, presa, solta. Vai, Blue, você consegue! Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu não consigo, não! Ai, eu não acredito. Eu já morri. Não! Ainda estamos vivos! Nossa! É sensacional! É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Viu só o que tava perdendo? É! Tô! Maravilha, pô! Tá burrando! Quase, né? Não me entendo. Mas tá sentindo? Tô! Eu sinto sim. Não! Blue, peraí! Ih, caramba! Ah! 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 DCI, aamuí! Não, rapaz. Você não sentiu aqui. Você acha? Vamos de canona até a luz. Rápido os dois, vambora, vambora. Ai, eu sou o último da espécie. Vamos para o beijo. Vamos para o beijo. Vamos para o beijo.